Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um aplique de biscuit. Hoje vamos fazer juntos o casal de ratinhos que está aí super na moda, super em alta. Hoje eu vou fazer junto com vocês eles de forma simples assim, do modo convencional. Mas já tenho várias ideias burbulhando aqui na minha cabeça para trazer formas diferentes de você utilizar esse molde para fazer aí os ratinhos personalizados, né? Que é o que está saindo muito hoje em dia. Então se vocês quiserem também já deixa aqui nos comentários para que eu saiba que vocês querem que eu traga e eu vou trazer outro vídeo de ratinhos para vocês de uma forma diferente aí de uso para esse molde, ok? Então antes de começar esse vídeo já queria pedir para vocês deixarem o like, se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos E também ativa o sininho das notificações porque sai vídeo todos os dias às 6 horas da tarde Então o YouTube te envia os vídeos quando você ativa o sininho de notificações E aí você fica por dentro de tudo e não perde nada porque tem muito conteúdo legal por vir por aí Hoje eu vou utilizar junto com vocês apenas esse molde porque ele já é um molde bem completo Então a gente consegue fazer os dois ratinhos aqui com apenas esse molde sem precisar de nenhum outro molde complementar Então isso é muito legal e positivo Aqui você pode fazer a mini tanto no tom de cor de rosa tanto no tom de vermelho Eu vou utilizar aqui o tom de vermelho porque como eu vou fazer o casal de ratinhos convencional Aí eu acho que vai ficar mais legal Mas como eu disse para vocês também tem várias outras formas de uso Então vou começar aqui como sempre passando a minha serinha nutritiva da Granado Então eu venho aqui com um pouquinho, olha o tanto que eu coloquei no meu dedo, é bem pouquinho mesmo Aí eu venho aqui na cavidade da cabecinha Como essa cavidade ela é bem profunda, principalmente nessa parte aqui A gente precisa ter uma atenção em conseguir passar ali A minha unha para vocês verem ela está bem curtinha Então ela não machuca o molde quando eu passo o meu dedo assim por dentro Porém se você tiver uma unha mais comprida para não acontecer de acabar estragando Eu sugiro que vocês passem com um pincel das cerdas bem molinhas Aqui eu vou tirar junto com vocês uma cabeça e a outra cabeça eu vou tirar aqui para o vídeo não ficar tão repetitivo Porque como as cabeças pelo menos são iguais Então eu não acho necessário tirar ela duas vezes aqui junto com vocês A gente precisa começar aqui pela parte, por essa parte aqui Que a gente coloca a massa num tom de pele claro Porque a gente coloca a parte preta por último Porque senão as massas elas ficam ruins aqui da gente conseguir encaixar, fazer toda essa voltinha Então eu coloco aqui primeiro a parte do tom de pele claro Então vamos começar aqui, já peguei um pedacinho da minha massa Fiz uma bolinha bem lisinha, solvei E vou colocar aqui primeiro nessa parte de baixo Aqui o que eu faço? Eu encosto ela ali já jogando essa parte de excesso para trás, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir com um pincel modelador Esse daqui é o 101 da Condor E aí eu vou puxando aqui, ó, no limite que já está a massa Porque dessa forma eu consigo arrumar bem certinho com essa pontinha Até onde a massa no tom de pele clara ela precisa estar Porque daí depois quando eu for juntar as duas massas Não acontece de uma massa ficar vazando para outra Porque isso é muito ruim Não fica bonito não Então eu venho aqui e vou arrumando tudinho, ó E aí toda essa parte aqui eu já posso tirar que é excesso de massa Aqui a gente precisa arrumar bem nos cantinhos, ó Por isso que eu gosto bastante desse pincel modelador Porque ele ajuda a gente ir bem nos cantinhos mesmo Aqui, ó, aperto, venho aqui puxando para ficar certinho Com a quantidade de massa necessária exata ali Aperto mais um pouquinho E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir com a cola legítima E vou passar um pouquinho de cola nessa parte, ó Aonde vai juntar com a massa preta Então eu venho aqui e passo cola Para garantir que essas massas vão ficar bem unidas Já sovei aqui o meu pedacinho de massa preto Agora eu vou fazer uma bolinha Para encaixar ali com a parte que está faltando, ó Fiz, aí eu venho aqui e coloco de uma vez Tiro o excesso Puxo tudo para dentro Vou vir com o cabinho do meu pincel modelador E vou passar aqui por cima Fiz isso, tiro mais um pouquinho de excesso Que acabou saindo ali E puxo tudo para o centro Ó, apertando Agora a gente precisa desmoldar Então eu abro Vou desmoldar primeiro aqui pela parte do rostinho de baixo E ó, vocês estão vendo que o meu aqui Ele acabou passando Eu não gosto quando fica assim Eu vou fazer ele de novo Mas antes de fazer de novo Vamos ver se dá para arrumar Porque às vezes dá para arrumar E nem parece que ficou vazando Mas a gente precisa arrumar O que eu faço? Eu venho novamente aqui com o pincel 101 da Condor E eu vou puxando essa massa de tom de pele claro Para onde ela tem que ficar Não posso colocar muita força Senão aqui a parte do preto fica marcado Mas eu vou puxando mesmo E ó, vou remodelando Ó, vou puxando Para deixar bem certinho E eu falei para vocês, né? Eu sou muito chata com essas coisas Aqui não deu certo Eu vou ter que tirar de novo mesmo Porque vocês estão vendo Que mesmo puxando a massa Se você olhar de frente Ok, tudo bem Mas se você der uma viradinha no molde Aqui ele já está aparecendo a massa Olha, na cor de pele Não fica com acabamento legal Então eu não gosto Até porque esse modelinho aqui Não tem cabelinho Então a gente precisa deixar o rostinho dele O mais perfeito possível Então agora aqui, ó Eu vou tentar tirar um pouco Mas eu perco essa massa Porque eu passei muita cola E elas estão molinhas Não tem nem o que eu fazer Aí o que eu faço? Eu junto ela aqui E ela vai virar um tom de massa Mais cinza assim, sabe? E aí eu utilizo como massa cinza Eu vou até sovar aqui para vocês verem Que a gente não perde A gente perde porque O perder que eu digo para vocês É que eu não vou conseguir utilizar Para fazer ali o rostinho de novo Mas ele vira um tom de massa cinza Que eu consigo utilizar Para fazer várias outras coisas Eu não desperdiço aqui O meu pedacinho de massa, não Então, ó Ficou um tom de cinza Conseguem ver? Então agora eu posso usar isso aqui Para fazer roupinha jeans Para fazer miniaturas Para fazer várias coisas Então não desperdiço Aí agora eu vou pegar E vou colocar aqui de novo Só que eu vou colocar um pouco Menos de massa Para ele não vazar Então vamos lá tentar aqui Vou até tirar de novo Junto com vocês Para vocês conseguirem ver A quantidade de massa Que eu vou colocar Para a gente não ter aqui O vazamento da massa de novo Nem vou cortar essa parte do vídeo Para vocês conseguirem mesmo ver Que às vezes as coisas dão errado E a gente precisa vir e fazer de novo Isso é normal Ó, vem aqui Arrumo Aqui no cantinho Puxo bem Para não acontecer de vazar de novo Aperto E vou puxando Deixo bem rasinho Ó Ó Puxo Aqui no vezinho Da cabecinha Ó Puxo E deixo rasinho Para não vazar tanto Ó Vou puxando Tudo aqui para cima Ali embaixo Tem que ficar com pouquíssima massa Eu arrumo assim Eu arrumo assim com o dedo Porque o dedo Dá uma pressão E ele encaixa Ele entra melhor Dentro do molde Aí aqui eu arrumo Aqui nas laterais também E agora eu preciso vir Com a massa preta novamente Vou passar aqui O meu pouquinho de cola Né Para unir aqui as massas E agora a gente coloca A massa preta Peguei aqui um pedacinho Da massa preta E aí faço a mesma coisa Primeiro encaixa Aqui nos cantinhos Ó Aperto bem Retiro o excesso novamente Aqui para a parte de cima Aperto E volto com a massa Vou passar aqui O cabinho do meu pincel Levar tudo novamente Para o meio E agora a gente vai Desmoldar de novo Vamos ver se deu certo Agora Olha a diferença Tá vendo Ó Deixa eu mostrar de ladinho Para vocês Que agora não ficou Com rebarbinhas A única rebarbinha Que ficou foi aqui Então eu vou arrumar Ó Aqui vai dar para arrumar Ó Tá vendo Ficou certinho E pronto Agora sim O nosso rostinho Está no rostinho Está no rostinho Está no rostinho Certinho Vamos arrumar aqui O meinho Pronto Está feito Não preciso fazer mais nada Aí aqui O que eu vou fazer Eu vou usar os olhinhos resinados Da Verardes Para colocar aqui no ratinho Esses aqui no tamanho PP E eu vou utilizar esse tom Aqui que é mais escuro É um olhinho bem pequenininho Aqui no meu caso Desse ratinho Podia ser até um olhinho maior Mas é o olhinho que eu tenho Então eu vou utilizar aqui O que eu tenho Tá Ó Vou pegar aqui E vou posicionar Um olhinho Não afundo ainda Vem aqui do outro lado E posiciono O outro olhinho Aí eu encaixo E agora Eu preciso vir aqui Ó E afundar ele um pouquinho Deixar eles na mesma direção Coloquei os olhinhos Agora eu preciso colocar aqui O nariz dele Aqui já tem o nariz Prontinho É só a gente tirar aqui Da cavidade E já encaixar ali No rostinho do Mickey Ó Vem aqui Faço uma bolinha Coloco ali dentro da cavidade Deixo bem gordinho Esse narizinho Ó E agora a gente desmolda Abre E desmolda Vê se tem alguma rebarbinha Se você Você também pode fazer a mão Caso você preferir Venho aqui ó Bem na parte de cima E vou posicionar Esse narizinho aqui em cima Ó Tá vendo? Assim Agora o que que a gente Precisa fazer aqui A gente precisa fazer cílios A gente precisa fazer sobrancelha Pra ele ficar fofinho Mas antes eu já vou fazer as orelhas Aqui junto com vocês Já vou tirar Que essas aqui são as orelhas Pra gente colar ali Pra ele ficar mais característico Então vamos lá Então vamos lá Preciso tirar duas orelhas Aqui na mesma cavidade E da mesma forma Como eu tô fazendo Vocês vão fazer o rostinho Da Minnie Tá? É do mesmo jeito É o mesmo processo O rostinho é tirado igual A orelha é a mesma Tudo é o mesmo A única diferença No rostinho da Minnie É que a gente vai fazer Uma sobrancelha Um cílios depois Mais volumoso Que a gente não vai fazer Mas isso eu vou fazer Aqui junto com vocês Mas a parte de tirar Das cavidades É isso aqui ó Tudo igual Tá? Ó Tirei As duas orelhas Venho aqui novamente Com a cola E vou passar aqui ó De um lado E do outro Venho com uma orelha E posiciono Venho com a outra orelha E posiciono Olha como que agora Com as orelhas Já fica até com a cara de Mickey Estão vendo como que muda Só de colocar as orelhas? Olha isso que graça Agora aqui Que a gente já tem as orelhinhas A gente vai fazer a parte Da maquiagem Do nosso Mickey A tinta que eu vou utilizar Pra fazer aqui os cílios E a sobrancelha Vai ser essa daqui A tinta PVA Fosca Da Acrilex Tá? E vou pegar aqui O meu pincelzinho Pra que a gente possa Fazer aqui a parte Dos cílios Ó Preciso juntar bem As cerdinhas dele Venho aqui Encosto Na minha tinta E vou fazer os cíliozinhos Apenas da parte de baixo Então vem aqui Eu faço dois cíliozinhos Bem pequenininhos O meu acabei borrando ali Que o olhinho dele Tá bem pra baixo Então depois eu limpo Quando tiver mais sequinho Dá toda uma diferença Agora eu venho aqui E vou fazer a sobrancelha Eu venho aqui E puxo pra baixo Tá vendo? Venho aqui E puxo pra baixo Eu já vou limpar ali Com um cotonetezinho Essa parte aqui Que eu borrei Tá vendo? Que eu borrei aqui um pouquinho Já limpo E prontinho A parte de maquiagem É só isso Só vim com o cotonete aqui Só passei aqui Com ele úmido E pronto Já saiu ali Onde eu tinha borrado O rostinho do meu Mickey Já está 100% finalizado Agora eu vou fazer A mesma coisa Pra fazer o rostinho Da Minnie E volto com vocês Pra que a gente possa Fazer a maquiagem dela Já estou aqui Com o rostinho Da minha ratinha Prontinho Agora eu vou vir aqui Com um pouquinho Do meu blush E eu vou passar Só aqui Bem de levinha Vou até pegar aqui Pra vocês conseguirem ver Só nessa partezinha Aqui mesmo Depois do furinho Ali Da boquinha Bem de levinha Só mesmo Pra dar uma corzinha E a gente diferenciar O rostinho dela Com o rostinho do Mickey Então vem aqui Do batidinhas Até ele ficar aqui Assim com um pontinho Cor de rosa Tá vendo? Nada manchado Mas vocês conseguem ver A diferença de um lado Pro outro Agora eu venho aqui E faço a mesma coisa Desse lado Coloco aqui Um pontinho de cor Nessa bochechinha Pra deixar ela Bem característica Ó Passo o meu pincel E pronto Os dois ladinhos Aqui já estão corados Agora a gente precisa Fazer a parte Dos cílios Da sobrancelha Vou fazer a mesma coisa Vou utilizar aqui A mesma tinta Que eu utilizei Pra fazer o Mickey Então eu venho Com a minha tinta E com o meu pincel Porém aqui A gente vai fazer Cílios na parte De cima Eu vou pegar Bem pouquinha Tinta assim No meu pincel Porque aqui Por mais que sejam Cílios Eu não posso Fazer os cílios Muito grandão Porque senão A gente não consegue Fazer sobrancelha Porque o espaço Que tem aqui Em cima do olho Pra fazer cílios Pra fazer cílios E sobrancelha Não é um espaço Muito comprido Então eu venho Aqui ó E vou fazendo Os cíliozinhos Pequenininhos Ó Faço os cílios Pequenininhos Fiz quatro cílios Aqui E pra mim Já está o suficiente Vou fazer a mesma coisa Do outro lado Então eu venho Aqui ó Puxo um fiozinho Puxo dois fiozinhos Com a mão Bem levinha Pra ele não ficar grosso Porque senão Aqui nesse caso Se o cílio ficar grosso Não tem como a gente arrumar Porque A gente não está fazendo Um cílios volumosão Como das bonecas Que eu geralmente faço E mostro aqui pra vocês Então ó Já temos os quatro cílios Vou só juntar eles Aqui na parte de baixo Dos dois lados Ó Prontinho E agora eu vou fazer Os cíliozinhos Da parte de baixo Vem aqui Puxo um fiozinho Puxo dois fiozinhos Puxo um fiozinho Puxo dois fiozinhos Ó Prontinho Agora a gente precisa Fazer a sobrancelha A sobrancelha Eu vou fazer igual A do Mickey Vem aqui ó Puxo pra baixo Falhou Fazer de novo Vem aqui E puxo pra baixo Do outro lado Vem aqui E puxo pra baixo E ó A diferença entre Entre o rostinho do Mickey E o rostinho da Minnie Aqui que vocês vão fazer Então é apenas Essa diferença aqui De pintura mesmo E de blush Que já dá uma diferenciada No rostinho dos dois Agora Aqui pra gente finalizar Aqui essa parte do rostinho Da Minnie A gente precisa colocar O lação dela E aqui no molde Já tem esse lação E a gente vai tirar ele Agora de vermelho Peguei aqui um pedacinho De massa vermelha Vou pegar e vou Esticar assim Na minha bancada E aí eu vou Posicionar E vou empurrar A massa aqui Pra cima Dos dois lados Pego e empurro Aí puxo Aqui no meinho Que eu preciso Puxar aqui Porque tem esse vão E arrumo aqui Nas laterais Vou deixar o laço Bem gordinho E agora A gente precisa Tirar do molde Abro E tiro Ele já sai Bem perfeitinho É só vir aqui Arrumar Se tiver alguma Rebarbinha Vem aqui Com a parte Da bundinha Mesmo do pincel Eu já consigo Arrumar isso Vem aqui E faço Novamente A marcação Do laço Aqui também Eu venho Com as costas Do pincel E faço assim E agora pronto A gente precisa Colocar ele Na cabecinha Da nossa mini Vou vir aqui Com a cola Legítima mesmo E vou passar Cola onde? Vou pegar Aqui o rostinho Dela Vou passar cola Nas duas beiradinhas Das orelhas E também Vou passar Aqui na parte De cima Aí eu vou Vir com o meu Laço E eu vou Encaixar ele Da seguinte Forma Vem aqui Encaixo Tá vendo? Encaixei Ele fica ali Grudadinho Na cola Agora O que a gente Vai fazer? A gente vai fazer As pintinhas Brancas Desse laço Para já Deixar isso aqui Secando Enquanto a gente Faz a parte Do corpo A tinta Que eu vou Utilizar É essa daqui A PVA Fosca Da Acrilex Na cor Branca Aqui Eu tô mostrando Pra vocês A forma De fazer O corpo Inteiro Mas você Pode Por exemplo Utilizar Só essa Cabecinha Se você Quiser Fazer Parzinho Para não Ficar Tão Grande Você pode Utilizar Só a Cabecinha Da Minnie Da Minnie Que já Fica Maravilhoso É super Facinho E rapidinho De fazer Então agora Eu vou vir aqui Com a tinta branca E com o pincel Boleador E vou Só marcar Aqui Fazer bolinhas Faço as bolinhas Aqui em todos Os cantinhos Bem certinho Do outro lado Também a mesma Coisa Não tem uma Ordem Pra fazer As bolinhas Vocês Colocam Onde vocês Acham Que precisa Preencher Olha que lindo Eu tive Uma ideia Legal De fazer Uma Minnie De Páscoa Pra trazer Pra vocês Na nossa Maratona De Páscoa Que vai ter Já deixa Aqui nos comentários Pra mim O que vocês Acham Dessa ideia Porque vai Ficar babado Eu acho Vai ficar Muito legal Ainda não Testei Mas em breve Vou testar Pra vocês Aqui no canal Pronto Já fiz isso Aí agora O que eu preciso Fazer Deixar Essas cabecinhas De lado Tanto pra Essa parte Secar Também Como a parte Que a gente Pintou Ali de cílios E de sobrancelha E agora A gente precisa Fazer A parte Do corpinho O corpinho Ele já sai Perfeitinho Aqui ó O corpinho Da Minnie O corpinho Do Mickey E o bracinho Pros dois Aqui o sapatinho Do Mickey E o sapatinho Da Minnie Então vamos Então vamos tirar Isso tudo Aqui juntos Agora Pra fazer A roupa Da Minnie A gente vai Precisar De um pedaço De massa Preta Massa Branca E a massa Vermelha Porque aqui No vestidinho Dela tem Uma parte De babado Então vamos Começar Aqui primeiro Pela parte Do vestido Eu pego Aqui um pedacinho De massa Vermelha Solvo Aí aqui Eu vou Fazer Uma bolinha Bem lisinha E eu vou Preencher Toda essa parte Do vestidinho Preencho Levo pros cantinhos Retiro o excesso E aperto Muito importante Venho aqui Com a minha Esteca 101 Da Condor E faço o que? Empurro até No limite Porque como eu disse Aqui nessa parte Do vestidinho Dela tem um babado Que é branco Então eu venho Aqui e empurro Até onde É só o vestidinho Pra não ficar Ultrapassando Ali O nosso A nossa parte Que a gente precisa Colocar de massa Vermelha Agora eu venho Com a massa Branca Um pedacinho Pequenininho Estico Assim ó E aí eu encaixo Já retiro o excesso Aperto Não é um pedacinho Muito grande Ó Aperto bem Junto as duas Massas aqui ó Massa branca Com massa Vermelha E agora A parte das Perninhas Eu vou Colocar preto Então eu venho Aqui ó Com um pedacinho Pequenininho Faço uma bolinha E você pode Passando cola Aqui eu nem Estou passando Porque as minhas Massas Elas não estão Tão duras Assim sabe E eu acho Que não vai precisar Vou apertando Bem aqui Se precisar Depois eu passo Mas por garantia Se vocês quiserem Já pode ir passando A cola Na junção Aqui de todas As massas Ó Aperto Importante Sempre apertar Porque quando você Aperta Você gruda Uma massa Com a outra Apertei Apertei Agora chegou A parte De desmoldar Desmoldo Pelas Perninhas E ó Já saiu Perfeitinho Só com algumas Rebarbinhas Aqui nas laterais Mas a divisão Da massa Perfeitinho Arrumo Aqui na divisão Das perninhas Eu arrumo Tá vendo E aqui o vestidinho Ó Venho aqui Arrumo E venho aqui Do outro lado Também Arrumo Qual que é o segredinho Aqui Vou pegar o pincel Boleador 104 E vou abrir Aqui a parte Da onde vai Encaixar os bracinhos Porque essa parte Aqui é importante A gente abrir Enquanto Tá molhado Porque se não Depois fica bem Difícil Da gente conseguir Encaixar os bracinhos Certinhos Aqui Tirei aqui O lookzinho Dela Agora eu vou tirar O lookzinho Do Mickey E aí depois A gente tira Os braços Juntos E também Tira a parte Do sapatinho Então a parte Do Mickey Aqui O corpinho Dele Eu vou fazer De preto Então venho Faço uma bolinha Ó Faço uma bolinha Encaixo Somente Aqui na parte De cima Aperto Aqui com o dedo Mesmo Ó Espalho a massa Aqui eu coloquei Pouca massa Vou precisar De mais um pedacinho Senão vai vazar A massa Vermelha Pro corpinho Faço de novo Aqui Fico com o meu dedo E aí eu aperto A massa Porque daí Ele encaixa Certinho Faço isso Retiro Aqui o excesso Volto A massa Pro corpinho E aqui Eu vou passar Um pouquinho De cola Porque é uma Parte maior Então Eu acho Que já tem Necessidade Eu passo Um pouquinho E venho Agora com a Massa Vermelha Pego Aqui um pouco Vou precisar Sovar Ó Sovo Faço Uma bolinha Bem lisinha Isso é muito 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 Importante Eita E agora Eu venho aqui Ó E encaixo Tiro o excesso E venho aqui E arrumo Com o pincel Modelador O 104 Da Condor Eu venho aqui E arrumo Essa parte Das perninhas E aí Com o 101 Eu tiro a rebarba Aqui pro lado Os excessos De massa Aqui pra lateral E aí Depois Depois a gente Tira o resto Que precisar Tirar Venho com a massa Preta Novamente Faço Uma bolinha E vou Encaixar Na perninha Já venho Com mais Um pedaço Pro outro lado Encaixo A perninha Retiro O excesso E agora A gente Precisa apertar Tudo isso Ó Aperto E vamos Desmoldar Desmolda Aqui pelos Pezinhos Aqui saiu Com bastante Rebarbinha Vou precisar Arrumar Aqui a parte Do corpinho Mas a massa Tá vendo A divisão Das massas Sai perfeitinho Aqui é só Porque eu coloquei Uma quantidade De massa Muito grande Mesmo Aí ficou Com rebarba Mas aí A gente Já vem Aqui Já arruma Vem Aqui Com Pincel Vai tirando Vai arrumando Vai apertando Ó Aqui no Meio Das perninhas E pronto Também Aqui a parte Da roupinha Dele Já está Finalizada Então Já tenho A partezinha Do meu Mickey E também Da minha Minnie Muito Muito Fofo Agora O que Que eu Vou Fazer Eu Vou Fazer Aqui Primeiro A parte Dos Sapatinhos Que eu Preciso Fazer Num Tom De Amarelo Pra Já encaixar Aqui nos Pezinhos Dele Ficar Só Os Bracinhos Pra A gente Tirar Venho Com O molde Novamente Já Tô Aqui Com A minha Massa Amarela Esse Daqui É O Sapatinho Do Mickey E Esse Daqui De Baixo É O Sapatinho Da Minnie Cabeça É Mais Grandona E Aqui A parte Do Corpinho É Bem Miudinha Então O Apliquem-se Ele Não Fica Muito Grande Não Tá Ó Depois De Pronto Vocês Vão Conseguir Ver Já Tirei Aqui Um Sapatinho Do Mickey Vou Tirar O Outro Ó Faço Uma Bolinha Bem Lisinha É Muito Fofo Esse Sapatinho A gente Consegue Utilizar Ele Também Como Pantufa Não Só Que ele É Dá Para Fazer Pantufinha A gente Consegue Por Exemplo Fazer Uma Pantufa De Urso Coloca Duas Orelhinhas Aqui Na Frente Fica Uma Graça Tirei Aqui O Sapatinho Ó Vem Aqui Faço Um Furinho Para Conseguir Encaixar Ele Bem Certinho Ó E Aí Agora Eu Vou Ver Com Até Que Bond Porque Vocês Sabem Que Essas Partezinhas Eu Gosto De Colar Com A Tec Bond Para Não Correr Aquele Risco Né Então Vem Aqui Ó E Passo Um Pinguinho E Passo Outro Pinguinho Aí Eu Venho Encaixo No Sapatinho Já Venho Aqui Também Encaixo No Outro Sapatinho Ó E Olha Como Que Ele Já Fica Característico Vocês Conseguem Ver Que Coisa Mais Amada Que Fica Isso Aqui Aí Eu Dou Uma Batidinha Nele Bem De Levinho Aqui Na Minha Mesa Só Para Ele Arrumar E Ficar Os Dois Na Mesma Altura Para Não Acontecer De Um Pezinho Ficar Mais Alto E Outro Mais Baixo Agora Eu Vou Tirar Aqui O Tiro Venho Aqui E Já Tiro Para O Outro Lado Também Uso A Mesma Cavidade Para Tirar Para Os Dois Pezinhos Ó Arrumo E Aqui Eu Vou Fazer A Mesma Coisa Vou Abrir Aqui Um Poquinho Só Para Encaixar O Pezinho Aqui Dentro Tá Que Fica Melhor Aí Venho Com A Mini Coloco Tec Bond No Pezinho Dela Aqui Também Nas Partes Da Perninha E Agora Eu Venho Aqui Encaixo No Furinho Que Eu Fiz Ó Encaixo Tá Vendo Vem Aqui Do Outro Lado Encaixo Também Aí Eu Coloco Um Poquinho Para Cada Lado E Vem Aqui Dar Uma Batidinha Também Que Ele Fica Certinho Ó Se Você Quiser Deixar Para Frente Também E Agora Eles Já Estão De Sapatinhos Agora A Única Coisa Que Falta É A Gente Fazer A Parte Dos Bracinhos E Depois Os Detalhes De Pintinhos Então O que Que Eu Vou Fazer Aqui Agora Vou Tirar Aqui Os Bracinhos Dos Dois Venho Aqui Primeiro Com A Massa Preta Ó Vem Com A Massa Preta E Aqui Nesse Molde Ele Já Tem Um Detalhe Não Sei Se Vocês Vão Conseguir Ver Aí Mas Tá Preencher De Preto É Daqui Pra Cima Tá Então Vem Aqui Faço Uma Cobrinha E Preencho Dali Pra Cima Aí Que Eu Faço Pra Me Ajudar Na Marcação Aqui Vem Com Pincel Modelador Fico Ali Segurando E Aperto Pra Conseguir Tirar O Excesso Sem A Massa Vazar Aí Eu Puxo Tudo Pro Meio E Vou Apertando Segredo É Apertando Tá Ser Mais Rápido Venho Aqui Aperto Ó Aperto Bem Venho Com A Minha Esteca E Arrumo Agora Eu Vou Ver Com Um Pedacinho De Massa Branca E Vou Preencher A Parte Da Mãozinha Ó Faço Uma Bolinha E Encaixo Aqui É Importante Apertar Que A Gente Não Passou Cola Então Tem Que Apertar Bastante Ó Na Junção Das Massas Vem Aqui Com Mais Um Pedaço Pra Já Fazer Do Outro Lado E Aí Eu Vou Fazer Esse Aqui Junto Com Vocês E Depois Eu Tiro O Do Outro Ratinho Pra Não Ficar Um Processo Muito Cansativo Tá Então Vem Aqui Agora E Desmoldo Tiro Arrumo Já Vem Aqui Com A Minha Estequinha Ó Pra Fazer Marcação Certinha Do Dedinho Aqui Ó Tirei Uma Mãozinha Tirei A Outra Mãozinha Eu Dou Apertadinha Assim Aperto E Pronto As Mãozinhas Dos Bracinhos Dos Ratinhos Aqui Já Estão Tirados Agora Eu Preciso Tirar Para O Outro Também É Isso Que Eu Vou Fazer Agora Prontinho Já Estou Aqui Com Os Meus Quatro Bracinhos Com O Corpinho E Com A Cabecinha Também Já Prontinhas Agora A Precisa Encaixar Todas Essas Partes Para Encaixar Aqui A Parte Do Corpinho Com A Parte Da Cabeça Eu Vou Precisar Utilizar Um Ferrinho Então É Isso Que Eu Vou Fazer Agora Juntar E Depois A A Gente Coloca Os Bracinhos Já Estou Com Meu Ferrinho Aqui Vou Começar Colocando Os Ferrinhos Na Parte Do Corpinho Então Eu Venho Com A Tec Bond Passo Aqui Um Pouquinho De Cola Venho Na Parte Do Corpinho E Encaixo O Ferro Tá Eu Gosto De Encaixar Sempre Pela Parte Do Corpinho Não Tem Nada Específico Mas É Que Eu Acho Que É Mais Fácil Venho Aqui Agora E Passo Mais Tec Bond E Vou Colocar Agora A Parte Do Rostinho Ó Venho Aqui Encaixo Na Direção Da Boca E Olha O Tamanico Que Ela Fica Encostando Uma Na Outra Então Já Coloquei Um E Agora Preciso Colocar O Outro Vem Aqui Novamente Com A Tec Bond Passo Cola Eita Venho Aqui Na Parte Do Corpinho Encaixo E Agora Eu Venho Aqui Com Mais Tec Bond Passo Na Parte Que Sobrou E Venho Com O Rostinho Do Meu Mickey Encaixo Ó Prontinho Os Dois Agora A A Bracinhos Pra Colocar Os Bracinhos Que Que Eu Vou Fazer Eu Já Vou Colocar Com A Cola Legítima Que Não Vou Utilizar Até Que Bond Aí Eu Vou Passar No Bracinho Na Pontinha Do Bracinho E Aí Eu Vou Fazer O Que Principalmente Aqui Na Mini Eu Vou Encaixar O Bracinho Dela Dentro Da Roupinha E Aí Aqui Na Parte Do Vestido Eu E Faço Que Passa Um Poquinho De Cola No Vestido E Prego A Mãozinha Dela Ali Pronto Aí Aqui Do Outro Lado Eu Já Quero Fazer Diferente Eu Quero Passar Cola Aqui No Rostinho Dela Pera Peraí Deixa Eu Ver A Direção Tá Certo Vem Aqui Com A Mãozinha Posiciono No Rosto Primeiro E Aí Agora Eu Vou Passar Cola Aqui Na Parte Do Bracinho Na Parte De Trás Aí Eu Vou Virar Pra Encaixar Tá Vendo Peraí Agora A 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 Posiciono No Rostinho E Olha Que Coisa Mais Fofa Posicionei Agora Eu Preciso Fazer O Do Mickey Venho Aqui Passo Cola Na Lateral Do Corpinho Posiciono Venho Do Outro Lado Passo Mais Cola E Posiciono Também A A Ajeito Os Dois Lados Agora Com Os Meus Mickey O Meu Mickey E a Minha Minnie Já Está Pronto Eu Preciso Fazer As Pintinhas Do Vestidinho Da Minnie E Preciso Fazer As Pintinhas Do Short Do Mickey Vou Começar Aqui Pelo Do Mickey O Que Que Eu Vou Fazer Vou Pegar Aqui O Meu Pincel Boleador Vou Encostar Na Tinta E Eu Vou Fazer Da Seguinte Forma Encosta Aqui De Novo Posiciono E Puxo Um Pouquinho Que Não É Bem Uma Bolinha Ele É Mais Um Esticadinho Assim Ó Dessa Forma Tá Vendo Aí Fiz De Um Lado Preciso Fazer A Mesma Coisa Do Outro Lado Posiciono E Puxo Um Pouquinho Aí Eu Venho Puxo Ao Contrário Agora Pra Ficar Dos Dois Lados Iguais Ó Arrumei Pronto Meu Mickey Tá Finalizado Agora Minha Mini Eu Preciso Vir E Fazer Igual Eu Fiz Ali No Laço Dela Vim E Fazer As Pintinhas Em Toda Parte Do Vestido Aí Se Você Tiver Fazendo A Mini Rosa Aí Você Faz A Mesma Coisa Depois Que Você Finalizar Você Faz As Pintinhas Tá Só Muda Mesmo A Cor Do Look Mas O Process É O Mesmo Não Tem Diferença Nenhum Aí Agora Que Eu Finalizei As Pintinhas Dela A Minha Mini E O Meu Mickey Já Está Finalizado Meu Casal De Ratinhos Aqui Como Eu Falei Para Vocês No Estilo Convencional Esse Daqui É O Estilo Mais Normal Zinho Digamos Assim Já Disso Para Vocês Que Estou Com Várias Ideias Aqui Na Porque a gente Tem Um Molde A gente Precisa Desbravar Todas As Formas Que A gente Conseguir Para Utilizar Então Deixa Aqui Nos Comentários Se Vocês Querem Que Eu Traga Esses Vídeos Para Vocês Se Vocês Querem Que Eu Venha Compartilhar Que Daí Eu Faço Um Vídeo E Venho Compartilhar Com Vocês Outras Formas De Utilizar Esse Molde Da Marcella Arteira Para A gente Fazer Nosso Casal De Ratinhos Então É Isso Esse Foi O Vídeo De Hoje Espero De Coração Que Vocês Tenham Gostado Tá Porque Eu Achei A Coisa Mais Fofo E Mickey E Minnie O Tanto Que Vocês Fizerem Vai Vender Não É Um Personagem Que Fica Parado Porque O Tempo Inteiro Pode Passar Anos E Anos Que Ele Vai Continuar Sendo A Mickey E Minnie Porque É A Fantasia Da Disney Então Sempre Vai Estar Em Alta E Ainda Mais Quando A gente Faz De Formas Diferentes Ainda Aquece Mais Os Corações Das Pessoas Então É Isso Espero Que Tenham Gostado Esse Foi O Vídeo De Hoje Não Esquece De 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 Se Inscrever Aqui No Canal Também Se Você Ainda Não É Inscrito Também Ativa Sininho Das Notificações Para Receber Todos Os Vídeos Assim Que Eles Saírem Então É Isso Um Grande Beijo Para Todos Vocês Eu Te Espero Amanhã No Próximo Vídeo Tchau